Olha só onde essa foi boa Olá galera do canal, aqui é Fabio de Mello Para mais um vídeo pessoal O vídeo de hoje vai ser muito legal Mas antes de eu mostrar esse vídeo pra vocês Eu quero dizer que vai ter pessoal presente Isso mesmo, vai ter sorteio para os inscritos Ok? Todo dia 20, a partir de janeiro Todo ano de 2018, todinho Vai ter todo dia 20 sorteio para os inscritos Se for inscrito mulher, vai ganhar presente pra mulher Se for inscrito homem, vai ganhar presente pra homem A regra é se inscrever no meu Instagram Fabio de Mello Oficial E comentar Na parte que eu vou falar do sorteio no Instagram Vou falar do sorteio no Instagram E você comenta naquela parte Dizendo eu quero, qualquer coisa que você comentar O sorteio vai ser isso aí E tem que estar inscrito no canal Do Cisal No Youtube Alguém nas duas coisas Tá seguindo o Instagram Comentar lá E tá inscrito no Youtube Ok? Que a gente vai conferir Porque se você for sorteado Não tiver no Youtube Pede o prêmio Olha aí pessoal Vou mostrar aqui agora O presentinho pra vocês Então pessoal Toma aqui de volta Ok pessoal? O presentinho que vai ser feito Para as mulheres Vai ser isso aqui Vai ser conjunto banhado a ouro Ok? A pessoa que for sorteada Ela vai ter o privilégio de escolher Qual ela gostaria de ter Se é esse 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 ou até outros Que eu vou colocar aqui Ok? Se for inscrito Que ganhar Se for mulher Escolha esses três Se for homem Eu vou dar Um colar Ou banhado a prata Tá certo? Corrente com pigente Tem uns pigente também No dia eu entro em contato Com quem ganhar Ok? Ou Essa corrente aqui Que é banhada a aço Inoxidável Lavado Tá certo? Polido Muito bonito também Ou essa correntinha mais fina Desse modelo também Que a pessoa pode escolher Para homem Com bonequinho aqui Bem bonitinho Com banhada a ouro Que ele tem muito lindo também Ou uma pulseira Quem não gostar Desse presente aqui Pessoal Pode ter uma opção também Como os inscritos gostam Que tem no canal aqui Eu tenho algumas esmeraldas Aqui Tá certo? Esmeraldas brutas Muito legais mesmo Aqui pessoal Podem ver aqui Aí se alguém quiser Guardar essa aqui De lembrança Vai ser lembrança Do canal do Cisal Ok? Todo mês eu vou fazer Alguns presentinhos Para vocês Aqui tem uma esmeralda Bem legais aqui pessoal Que é uma bem legal Aqui ó Uma esmeralda bem legal Vocês podem escolher Esmeralda Eu vou entrar em contato Com a pessoa E aí você vai escolher Então é essa aí pessoal O Instagram vai estar Aqui embaixo Na descrição do vídeo Aqui embaixo também ó Fabio de Melo Oficial Esse é o Instagram Ok? Então Entre no Instagram E me siga Valeu? Toma aqui de volta pessoal E eu quero mostrar Para vocês pessoal Olha só Essa erva pessoal Essa planta É medicinal É muito legal pessoal Não arranque Não queime Não distorce a planta Que muita gente chama De mato Ou de erva daninha Que danifica alguma coisa E prejudica Mas não é verdade pessoal Olha onde ela nasce pessoal Ela é desse jeito aqui ó Vocês podem ver Que a raiz dela aqui ó Ela é meio vermelhada Nessa parte aqui ó Tá certo? Ela se chama Beldroega A Beldroega pessoal É muito medicinal Eu estou mostrando Para vocês aqui agora Os tipos de terreno Que ela pode nascer Ela nasce em vários lugares Aqui ó Está encostada Perto na cistena Aqui na minha casa Aqui na parede Ninguém plantou Pessoal Ela dá Em todo mundo Olha só Ela tem origem Asiática E europeia Certo? Ela é muito boa Tá certo pessoal? Ela é conhecida como Portulaca Oleracea Portulaca Oleracea Medicinal muito legal Essa planta pessoal Essa Beldroega Ela nasce em qualquer lugar Do mundo Em qualquer terreno Tá certo? Pode ser úmido Pode ser terreno seco Areia Pedra Ela nasce em qualquer lugar Pessoal E é Muito resistente E ela pessoal É medicinal demais É muito boa pessoal É muito boa Indicada para tanta coisa Pessoal Que vocês não imaginam Então com certeza Vocês devem ter visto A Beldroega Estamos em outra Aqui em outra parte Do terreno Vocês podem ver Que ali onde estava Estava no cantinho Na cisterna Certo? E aqui tem muitas pedras Nesse terreno E podem ver Que aqui já nasceu Só assim pessoal Muita gente pensa Que mata e arranca logo E joga a coitadinha fora Mas não é assim não pessoal Não é para jogar ela não Não mata não Porque ela serve Tá certo? Ela dá em pedra Dá em areia Sol Sombra Olha aqui O tanto que tem aqui Ó Ó Já começando a nascer Não é para arrancar Aqui você identifica Que aqui Nessa parte aqui Ela é vermelha Ó Ó pessoal Ela é vermelha Certo? A florzinha dela aqui Deixa eu arrancar Uma florzinha Ela é meio borrachuda Tá certo? Então ela vai servir Para você Vai servir Para você Olha como tem aqui Uma linda aqui Ó Ó Ela dá em qualquer lugar Pessoal É uma planta medicinal De primeira linha Ela é de primeira linha Em língua tubi Ela chama de caponga Tá certo? Ela é rica Também em ômega 3 Rica em ômega 3 Pessoal Então muita gente Precisa de ômega 3 Já sabe Ela controla o colesterol É usado no tratamento De problemas cardiovasculares Tá certo? 100 gramas pessoal Dessa beldroega aí Beldroega Aqui pessoal Chama beldroega Mas não é beldroega É beldroega Beldroega Ô moita Em 100 gramas De beldroega Vocês podem conseguir Até 350 miligramas De ômega 3 Pessoal Ela pessoal Essa aí É rica Em vitamina A B E C E sais minerais Olha como ela aqui Vermelhinha aqui Ó É muito fácil de achar Pessoal É muito legal Tá certo? Ela tem propriedade Diuréticas Purificantes E ela pessoal É rica em vitamina A B e C E tem sais minerais Ela tem propriedade Diuréticas Purificantes Analgésicos É antiemorrágico também Na medicina popular Pessoal Ela é usada também Para tratar Caso de vômito A pessoa está vomitando Se você estiver vomitando Você pode Fazer um chá Da beldroega Você pode comer Um pouquinho dela também Ela vai tratar também A diarreia né A vez está saindo Mole demais Aí você já Come um pouquinho dela Que ela vai dar É uma paradinha Se você sofre também De hemorróida Pessoal Sabe de hemorróida Vocês podem pegar E fazer um chá dela aqui E tomar Tá certo? Vocês pegam Não pegam a parte da raiz não Só a parte da vermelha E da flor também Isso aqui pessoal Não tem contraindicações não Tá certo? Vocês podem fazer isso aí Não tem problema nenhum Ou se você Tem alergia a várias coisas Consulte seu médico Antes da beldroega Para saber se você pode Você pode também Pessoal Pega a folha dela aqui Você pode pegar A folha dela aqui Ela bota para secar Tá certo? Você pega a folha dela Seca a folha dela Aí você faz o emplástico E coloca em cima Da picada de inseto Coloca em cima Da picada de inseto Que vai diminuir Aquela dor Que tem picada de inseto Tem que ter alergia Que dói pra caramba Então você coloca E pode colocar também Emplastar ela também Nas espinhas Já que ela é anti-inflamatória E purifica também Limpa a pele Tá certo pessoal? Ela cresce em fase local Pessoal Olha aqui Tem muita Tem muita demais Andando para cá Na parte areosa Aqui Tem aqui um terreno Até aqui fora Pessoal Vou abrir aqui Tenho que mostrar Para provar vocês Aqui está tudo sujo Olha aqui Olha o tanto que deu aqui Ou tanto Muito, muito mesmo Agora tem gente Que fica achando Aqui que Beldroega Você pode perguntar Em qualquer lugar As pessoas falam Ah Beldroega Pra que serve Beldroega? Para só comida para coelho Não é comida para coelho Isso aqui é medicinal É porque o coelho Sabe que é tão bom Que ele come Aí você vê O dentro do coelho Sempre limpinho A vista Pô do coelho Né? Então é isso aí E aqui pessoal Estamos em outra parte Do terreno aqui Que é mais Pedregoso Aqui tem pedras Olha só Onde essa Essa foi boa Eita Onde é que ela foi nascer Olha aqui gente Gente não tem terra nenhum Só tem cimento Aqui é uma pedra Onde ela foi nascer Aqui ó É pouca coisa demais É cimento com terra Misturado com pedra Onde ela foi nascer Ela dá em qualquer lugar Pessoal Então vamos aproveitar Se você quiser tirar No caso do canto Da paz de sua casa E quiser botar no vaso Você arranca Ela preferencialmente A noite Tá certo? Que é melhor você arranca E plantar ela direitinho Tá certo? E regar ela Pronto Pode deixar Que ela não vai morrer De jeito nenhum Tá certo pessoal? Que ela você vai ter que arrancar Pela raiz No pezinho dela Tá certo? Pegar aqui Tem que arrancar com raiz Com tudo Ó Aí ó Aí ó Aí com raiz Aí você pega aqui agora Coloca no vaso Qualquer lugar E pronto Ela vai ramificar Vai crescer bastante Você pode aproveitar Pra quando quiser Fazer várias coisas Com ela aí Né? Que é anti-inflamatório É analgésico Você pode fazer o chá Também tomar Você pode espremer Aqui ó Colocar em picada De inseto Muita coisa Pode fazer com essa plantinha Que é muito rica Em ômega 3 Muito rica mesmo Você não tem ideia Como isso aqui É bom pessoal Então Pode fazer o chá Agora não faz Dá pra dar aí não Você tira sempre a parte daqui Do caule pra cima Essa parte vermelha E da parte Da folhinha verde Tá certo pessoal? Cuidado hein Pra você não pegar A planta errada É beldroega Ok? Então pessoal Você já sabe né Me siga no Instagram Pra concorrer ao sorteio Presente Para os inscritos Ok? Que eu vou fazer agora Todo dia 20 Tá? Fábio de Melo Oficial Ok? Vou deixar na descrição Do vídeo aí Comenta à vontade pessoal Entre no canal Ver os outros vídeos Tamo junto Um abraço de coração E é nóis Você já sabe o que é É SILENÇÃO SILENÇÃO